Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com meu amigo, parceirão Alipo, é um colega de trabalho. Ele gosta muito de cantar, aí sempre que a gente trabalhando aqui ele falando comigo que gosta muito de cantar, que quer aparecer aí nas redes sociais. E ele sempre canta aqui, eu dirigindo. Aí eu falei com ele que ia trazer uns playbacks pra ele cantar e eu trouxe hoje. Durante a viagem ele veio cantando uns playbacks e ele fez uma filmagem aí no próprio celular dele e me pediu, que ele sabe que eu tenho meu canal aqui no YouTube, e ele pediu pra mim colocar ele no meu canal. E eu vou fazer essa proeza aqui, fazer esse gesto aí novo pra ele e colocar aqui. Se você estiver gostando aí do Alipo, se você gostar do Alipo, ele cantando, deixa aquele like, deixa os comentários aí, compartilha o vídeo do Alipo, vamos dar força pra ele. Ele tem o desejo de ir lá no Luciano Huck, né Alipo? É. Luciano Huck, o que mais? Fala aí Alipo um pouquinho. Rodrigo Faro e vários outros artistas de programas de televisão. Você tem o desejo de aparecer na televisão? É, de aparecer na televisão. Pra você cantar? Pra me cantar. Isso aí. Aí durante, foi ele mesmo que fez o vídeo, galera? Foi o mesmo que eu fiz o vídeo mesmo, eu que tava cantando. Aí eu quis, queria cantar pra me ver, né? Na rede social. Nas redes sociais. Vê aí o que só vale a pena mesmo. Então, aí eu vou pegar esse vídeo aqui, chegar em casa, eu vou editar, colocar a música dele aí, que ele fez na gravação aí, no próprio celular dele, passou aqui pra mim. E vamos ver, galera, vai curtindo aí, deixa os comentários, dá o like aí. E se, eu já vou deixar a meta aqui, ó, o, o, é, 200 likes aí no, na, na, o Alipo. Ele vai cantar mais, tá, galera? Eu vou fazer um canal pra ele, vou incentivar aqui, vou rodar e vai acompanhando aí o Alipo cantando. Falou? Esse é nóis. Alipo, galera, cantar a música. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Foi rico de amor, hoje estou tão só. Alipo, Gaia, de São Mateus, Espírito Santo, em todo o Brasil. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Foi rico de amor, que hoje estou tão só. É o откном? Não着co curioso só. Não, nãoa a ideia? Não, não, não. É, o senhor. É e odd. É um... É um game que você não escreveu agora. É uma década.